Tá rapaziada, o que que vocês tão me encoxando cara? Você que pediu? O que que eu pedi? Ô Ricardinho! Meu Deus do céu, que menino idiota... Tá rapaziada, tá todo mundo ali ó, igual uns idiotas, só fazendo nada. E vocês aqui... Cara, Ricardinho, a Maitê tá na sua. Vou matar aquele chefinho maldito. É aquele, tem um cabelinho azul lá afogado pra caramba, né? Um burf maldito. Quem é esse cabelinho azul? Não, ele é mal folgado. Ele parece um... Vou nem falar o que ele parece. Ele falou que ia chamar os amigos dele pra pegar nós. O que você acha? Cinco socos por segundo aqui ó, ó. Não tanca nunca, não tanca nunca. É que vocês tem que aprender ó. Ele sai só no prejuícito. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar ele aqui e vocês ficam quietos, tá? Só pra você... Ó, vou dar uma aula uma vez. Se aprender, aprender. Se não aprender... Ô... Ô Smurfette, vem cara. Isso. Bota o aclinhos pra querer ser mais pai. Vai pegar essa Juliette de 10 reais aí sua do Braz? Ele só usa Juliette porque não consegue olhar no olho. Tudo bom? Prazer te conhecer. Oi. Bom? Bom. E essa roupinha aí? Meu chinelo vale a roupa inteira. Rata. O meu... Só essa corrente aqui vale a sua vida. Moleque, essa corrente aí é da corrente da sua bike, ô. Rata. Se fosse corrente aí, meu pai nem teria um Camaro e uma maçã. Cala a boca, ô. Camaro. Ele que fez o Camaro, né? Por isso que não tem nenhum símbolo do Camaro. Não, não. Não tem. É. Ele tem um Camaro, Corvette, Porsche, tudo de Hot Wheels. Ô chefe, passa a visão pra mim. O que que você tá tirando com os moleque aí? Ah, ele aqui, ó. Esse folgado aí, ó. Eu tava com a menina lá e ele foi lá e tava metrometrando. Mas que menina tá com você? Fala pra mim. A Maitê. A Maitê gosta de ser? Então, pera aí. Ô, Maitê, vem aqui rapidinho, ó. Vamos ver. Vamos tirar isso ali porque eu não gosto de confusão, entendeu? Aqui o bagulho é o certo pelo certo. Tá pegando o resto, parceiro. Ô, dona Maitê. Você ainda tá aqui? Eu sei que você tinha ido embora. Ah. Você gosta desse moleque aqui? Não. Não? E por que ele falou que tá com você? E aí? Fala na cara dela que você tá com ela. Ah, tá. Ela gosta de mim, sim. Você gosta dele? Tem mais duas dele gostando dele. Oxi. Você gosta dele? É só pergunta. Eu não perguntei nenhuma. Não é só pergunta. Não é só a mim. Será que a gente quer fazer ciúmes? Então. Ela tá em dúvida ainda. Cabeça de Minecraft. O que você tá falando? Sua cabeça de ET. Tá bom. Essa corrente aí você botou na graxa assim. Aí secou um pouco, deixou o amarelinho e colocou aqui assim. O que você tá falando? Você brinca aí? Você ama de mim? Não. Me encoste. Ah, me encoste na hora que quiser, ó. Gostei. Ô, pera aí que aí você tá sozinho contra nós três. Não tento que você não consegue, tá, Ismur? Você tá falando? Você faz o seguinte, ó. O que tem? Vai lá com as suas meninas que não te querem. Você brinca aqui, ó. Três vezes sua roupa aí. Vai lá, vai lá. Isso daqui, ó. Cinco mil e quinhentos. É que assim, não é só sobre mim, né? Daí você pergunta pra ela. Pera aí. Desculpa, né? Mas agora você defender aquele ali, olha o seu mau gosto tá bem. Que mau gosto? Muito mau gosto. Pera aí, você quer comparar isso daqui com isso? Não tem nada nos três. Olha esse estilo ridículo, velho. E você? Olha a sua roupa, não tem nada a ver isso. Então, ó. Fica quieta você aí que ninguém falou com você. Bota pro galinheiro, vai. Caso, fala pro Ricardo. Já que ele é um boi, presta atenção no anão. O cara travou em 2017 com teu cabelo de azul. Só falta esse cabelo brindado. Vai botar o cabelo brindado e vai botar o cabelo brindado. Não, você usa meia com chinelo. Por quê? Porque depois eu vou pro fute, né? E esse tênis? É, pelo menos a gente joga fute, ela vai jogar. Tem sorte brindado aqui. É, faz aí, ó. Sabe jogar bola, chefinho? Claro que eu sei. Você acha que você ganha a D no Ricardinho? Porque daí eu já posso marcar um x1. Sim. Vamos, vamos então. Porque eu saiba da última vez que ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu até pra uma menina. Eu tô acompanhando tudo do canal e ele perdeu. Pergunta pra ela. Pergunta pra ela. Fala pra ela, Fácil. É porque ainda... Quando você... Esse vídeo aqui sair, ele já enfrentou um cara que ele ganhou. Então, ó. Vocês... O menino deixou ganhar por dó, né? Não. Eu ganhei duas vezes dele. Duas vezes. E nós vai treinar ele. Nós vai treinar ele. Ô, menina, fica quieto. A única coisa é que você é figurante. Você é figurante. E esse é figurante ou protagonista? Não interessa. Se não falou é porque é figurante. Bom, vamos deixar a pessoa de casa, então. A pessoa não quer, né? Decidir. Tá bom. Quem vocês preferem? Só pega a carniça, o resto. O que você tá falando? Pelo menos eu pego em vez de você que não pega ninguém. Olha, eu já peguei minha menina que se abriu de porta na vida. Se liga. Ah, tá, hein? Então você não pegou nenhuma, então. Resolve com vocês. Você não cabriu porta? É. Cria. Os playboyzinhos do Sun Lake. Vocês são princesinhas demais. Deixa eu resolver com os ladrinhos aqui, né? Os cria do Sun Lake, né? É o morro do Sun Lake. Isso. Fecha, chefe. Ó, vamos ficar de boa, tá? Depois nós resolve isso no futebol, beleza, chefinho? Você tem que pagar desconto no Brás. Ah, pelo menos eu não moro na rua, diferente de você. É. Te mostra a casa lá que eu tenho. É. Mãe, olha onde você mora. Você mora embora. Foram fazer a camisa dele e derrubaram todas as latas de tia. Não, não. Tavam pintando a camisa dele e as latas e caiu tudo junto. Caiu tudo. Caiu só o chiquinho nela aí. Colocaram um pato bom. Ué, você não cansa de falar do machinelo. Não, mano. Meu chinelo foi... Não vou nem falar quanto foi. Meu chinelo custa sua roupa inteira junto. Fala, é fácil, né? Quero ver provar. Tenho uma nota. Então prova. Ó, mano. Ó, meu celular paga 5 vezes. 12, só se for, né? 13. O meu é o 14. Ô, louco. Tá bom. Mostra então. E esse cara... Mas fala que não trouxe. Eu não posso trazer celular. Ele tem iPhone de botão, tá? Ele tem iPhone 5. Tá falando, você nem tem? Não, ele tem o iPod, sabe aqueles lá que só escutam a música? O cara tem iPhone 14 e fala que é mandrake. Tá tirando? Ó. Você vai me bater? Eu não quero dar um pro seu cantinho. Eu bato a notizel. Você não bate porque eu tô aqui e você não consegue encostar um dedo nele quando eu tô segurando. Então abaixa sua bolinha e vai pro seu cantinho. Vai comprar essas camisetas de 10 reais do Brazo. Olha, olha, olha. Olha. Rola aí, ô Miguel e Heitor. Deixa eu conversar com vocês. Eu tinha um planejamento de fazer uma coisa. Olha o que isso virou. Meu Deus. Ai, Cardinho. Você não pode ser desumilde com o moleque também. Se ele não tiver condição, você vai ficar... Ele que tá se pagando de ricão. Meu pai tem o Camaro. Meu pai tem isso. É, isso é verdade. O cara ficou querendo pagar de papo com o Ricardinho. Mas vamos marcar um x16 dele. Vamos ver se ganha dele. Vai ser igual do 15. Amiga, mas eu apoio no futebol. Igual ele te espancou, ele te espancou e você foi espancado. Vamos ver se você espanca o chefinho. Então você tem que abaixar sua bolinha às vezes também que você tá... O único chefinho que eu conheço é aquele que canta música. Ô Tassi, mas a gente vai unir nossas forças e treinar ele. Aqui é o comando. A gente tem tudo na verdade. 1, 2, 3, comando. É, não. Ah, vapa puta que pariu. 1, 2, 3, morro do SL. Ele vai ser treinado pelos melhores. Já era. Ricardinho, o que eu pensei pra hoje? Você acha que a Maitê tá na sua, né? Oh, eu não acho, tenho certeza. Ela só tá com ele pra fazer ciúmes. Então vamos fazer o seguinte. Fidelidade. Ele... Ele vai dar em cima dela. Sabia. Eu vou botar a câmera... Não, por favor. Vai, eu... Te dou 100 reais. Vai pagar eu quero também. 100 reais pra cada um. Só que vocês tem que ser fofinho e fazer a imagem contra o Ricardinho. Pra ela, tipo, ver se ela vai querer ficar com vocês. Lá vem o Música. Ah, não, não. Ele é o mandraquinho fraquinho. Então, ó, eu vou botar a câmera escondida lá correndo. Lá vem as figurantes. Vocês deram ela lá pro quarto. Você é primeiro. Tá? Falou do iPhone, né? Mas é que ele ganhou do papai. A gente comprou com o nosso dinheiro. E... Eu sou Lax... Eu sou Lax... Eu sou Lax. Diferente de você, eu ganho dinheiro, né? E você? Não faz nada da vida! Menivem, a gente ganha. Quanto seguidor você tem? Fala pra mim! Na onde? No YouTube? No Instagram? Não! No Insta? Quanto você tem? Eu tenho 92, e ela tem 83... Eu tenho 83... Ei, você tem quantos? Quarenta mil. Quarenta mais noventa? Cento e trinta. Mais oitenta? Treinta e dez. Não dá o que eu tenho. Então a 32... Quanto você tem? Ele vai no YouTube? E no YouTube? Não, você esqueceu de contar o chefinho, que tem ele, a conta fake e a mãe dele. É, né? Olha aqui, olha o que você não tem, 318 mil. 500 mil. E no YouTube, você ganha dinheiro? Ganha dinheiro? Meu Deus do céu, olha o que isso daqui tá virando. Toda criança uma se achando pra outra pra ver quem é melhor e no final... Ah, vai pra puta que pariu todo mundo. Eu já vou aproveitar, botar a câmera escondida e vamos ver o negócio. Ai meu Deus do céu. Quando começa a se achar e todo seguidor você tem... É coisa de criança, tá rapaziada? Não é porque eles se acham, não é porque o recargem se acha, não é porque as meninas se acham e eu ganho dinheiro. É, porque é criança e toda criança quer se exibir um pro outro, mas no final todos são amigos, todos se gostam. Depois, tá? Deixa eu botar a câmera aqui, que eu acho que aqui vai ficar legal. Aqui, acho que tá perfeito, tá gravando. Tá, agora é só esperar. O que é que você quer? Eu quero conversar com você. Conversar o que? Então, eu te acho muito bonita. Uhum. E o Ricardinho, você já viu que ele não presta, ele tá apaixonado na Aninha? Uhum. Então? Então? O que que você acha? Eu quero o Ricardinho. Sem certeza, ele tá com a Aninha, ele já é comprometido. Foda-se. Você não é amiga dela? Não sei, depende dela. Na minha parte a gente é amiga. É, mas isso daí é mancada. Hum. Ele não tem. Ele nem presta, ele é cachorro. Larga ele. É, nem se eu concordo. Não sei lá. Sei lá. Sei não? Acho que é uma boa ideia. Não. Olha. Eu sou fiel. Hum. Sou jogador. Sou bonito. Sou mais bonito que o Ricardinho. Ganhei dele no X1. Então eu? O que mais que eu posso falar? Não sei. Então. Eu sou uma rica nisso, eu não sei se converte pra gente não. Você não gosta? Qual que é o seu estilo então? Vou feio. Bom, eu prefiro o Ricardinho, né? Você que sabe. Sem certeza. É pegar ou largar? Largar. Que é o Ricardinho. Beleza. Tropecei aqui. Não sei, não é nem outro. Cai aqui dentro sem querer, aproveitando que já tá aqui, né? Aham. Tropecei ali daí. O que que você quer? Então. Não. Depois da gente viu o que aconteceu com o Ricardinho, né? Olha lá vem falar do Ricardinho. Com a minha mente. Do fora, né? Que ele te deu. Aham. Você tem que olhar ao redor e ver que não tem só uma pessoa que te quer. Entendeu? Enquanto, então. Uai. Não sei. A pessoa pode estar mais... Pode estar do seu lado e a gente não sabe. Não tem ninguém do lado. Não tem ninguém do lado. Jesus. Pode ser também. Tá na minha frente. Tá o mais próximo possível, entendeu? Seu amigo acabou de ter em cima de mim, vamos dizer assim. Ele deu também? Aham. Também não. Também não. Começando por aí. Também. Eu tô aqui só pela consideração. Aham. Eu queria ver o que você tem que falar sobre o Ricardinho. Ah, eu gosto dele. Espera aí. Mas ele vai dar mil qualidades e eu vou falar o que é o Ricardinho. Eu jogo bola. Eu sou o melhor do grupo do futebol. No campo. Eu sou tipo o Rob. Cortou pra esquerda ninguém pega. Eu jogo bola e danço também. Você quer mais que isso? Tá bom, você não quer eu então. Vai pegar o Júlia Medina. Eu não gosto. Mas é isso então. Então tá bom. Na verdade não é isso não. Na verdade é isso não. Tem que pensar bem nas suas atitudes. Bem nas suas atitudes. Você tem que pensar. Tem que pensar. Depois você pensa, eu não quero te falar. Tá bom. Esquece ele. Mano, o Ricardinho. Ele é feio. Ele é horroroso no futebol. O cara que jogou 8x1 e ganhou 1x1. Ó, ele perdeu de 5x0 pra mim. 7x1 pra ele. A gente é um pra ele. A gente é os dois melhores jogadores de Londrina. Eu não tenho como ficar com os dois. Fica só com os dois. Joaquim Pô então. Joaquim. Pé, pé, opa. Joaquim. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Vem. Vem. Não tô vendo isso. Não, Joaquim Pô não. Você tem que decidir. Ah, é dessa Ricardinho que mandei ele. Mas ele vem que é você. Ele quer a minha. Esse que é o duro. Você já viu isso. Para de correr atrás de gente. Você não pode correr atrás de pessoas que não te querem. Você merece coisa melhor. Tipo? Tipo nós. Tipo você não sabe. Tipo eu. Tipo eu. Você sabe. Vocês são briga? Ela sai da mão agora. Bora então. Eu cheguei a capoeira pra ele. Aqui ó. Oh, 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 oh. Não. Só de sério. Você não escolhe alguém. Eu não sei mesmo. Vai que o Ricardinho quer ficar comigo. Você tá doendo graça. Não, mas ele tá caindo. É, ele quer ficar com você. Mas ela não quer ficar com o Lucas. Gente. Ah, mas a Aninha é bipolar. Ela quer o Lucas. Quer o Ricardinha. Quer o Felipe. Quer todo mundo. Irmão do Lucas. Ah, não é isso. Então. Bom, era só pra isso. Espera o quê? Não, não era só pra isso, né? É, a gente queria algo a mais. Tipo? Tipo? Eu vou tentar a gente conquistar. Não, não posso. Caralho, não é isso, né? O que que você acha do menino do Ricardinho? Ah, passaria horas falando. Fala umas qualidades dele, então. Fala umas qualidades dele. Tá quieto, senão vocês vão ficar tristes, né? Ele não tem qualidade. Ele tem seguidor, né? Você é uma cobra. Esse é o menino que queria ficar comigo assim, com cinco minutos atrás? Ó, eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu não falei nada. E ele que falou isso. Entendeu? Se eu sou cobra, você é o quê? Eu que sou, meu gato. Do lixão, né? Ninguém se adota, coitado. Mora na rua. É, mãe. Eu sou da rua, né? Conhece a Raven? Reulada. Então, é eu e o Ricardinho. Outro cachorro. Então, e eu não faço parte disso. Eu sou... Eu queria levar o Ricardinho pro mal... Opa, pro mal caminho. Ops! Eu queria tirar o Ricardinho do mal caminho antes. É, você quer tirar ele, mas você que eu tirou do mal caminho. Não. Eu queria uma coisa diferente. Tipo, você... A Marisa também é diferente, sabia? O Ricardinho não merece você. Você não entendeu isso ainda? Não. É verdade. Você não pode ficar dando bola pro menino que não te dá moral. Ó, eu tenho um casalzinho perfeito. Maísa, de cabelo rosa, não é você que tá lá? Não é você? Não é de mim. E a filha Reginho. Nunca, nunca. O que você tá fazendo no quarto com os dois vai ter... Eu nada. Sai daqui. Ô, tá. Sabe o que eles vêm? É dar em cima de mim. Mentira. Pode ver. Por que ele tem uma câmera aqui? Ah, não. Não é possível. Não é possível isso. Eu falo. E você viu? Eu não ia dar certo. E você ficou com ele? Não. Ficou. Deu um beijão na boca. Que mentira. Ele é da Marisa, ele é da Júlia Regina. Ah, e você é de quem? De ninguém. Ah, isso aí, de ninguém mesmo. Vai lá, vai. Caraca, não tava gravando. Não deu. Mentira. Não deu. Caraca, não tava gravando. Que filha, moleque. E aí? Gravou. Vamos agora tudo. Porque isso aqui foi um plano nosso pra ver se você... Se eu... Se eu... Se você... E ela foi filha? Se eu era filha, eu filha. É o Ricardinho, né? Porque não é ele que você quer? É. Hum... Agora a gente vai ver o vídeo e o pessoal de casa vai decidir. Quem chegou até aqui? Com quem vocês querem que o Ricardinho fique? Com a Aninha ou com a Maitê? Que engraçada. E aí? Quem você acha que o pessoal vai escolher? Aninha? Eu e o Ricardinho. Quem quer que ele fique com a Aninha? Comenta não. Deixa o like. Quem quer que ele fique comente? Comente Maitê. Like. 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 Pode o pessoal comentar Maitê? Comenta Maitê. É isso aí. Fiote, otário. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like e se inscreve no canal. Nossa, esse aqui foi o mesmo vídeo que o Ricardinho brigou. Esse vídeo aqui tá... Vídeo maluco. Tchau.